Se você quer um ambiente de paz, você tem que exercitar isso, porque senão você vai permanecer no ambiente de guerra. Nós temos que exercitar aquilo que nós queremos para nós e para os outros. Então, eu me propus há muito tempo atrás a essa transformação, eu me deixei ser transformada, me deixei ser transformada, e hoje eu vejo isso naquilo que sai das minhas mãos. Então, tem muita coisa que não dá para explicar, que são sem explicação, mas as coisas de Deus não são para serem explicadas, elas são para serem sentidas, vivenciadas.